Música Como parte do programa Bairro Maravilha, o prefeito Eduardo Paes entregou aos moradores da Cidade de Deus nesta quarta-feira sete ruas totalmente urbanizadas na localidade conhecida como 13. As melhorias são um prêmio pela Cidade de Deus ter sido a área do Rio que mais diminuiu a quantidade de lixo nas ruas no período de um ano. De acordo com o monitoramento feito pela Conlurbe, tendo como base o lixômetro, a redução de resíduos no período foi de 19,8%. A Cidade de Deus é um lugar que passa por uma transformação fantástica a partir do processo de pacificação e a gente poder recuperar, reurbanizar a Cidade de Deus. E essa parceria aqui é fruto da melhoria que eles tiveram no despejo do lixo ao longo do ano passado. Então foi o prêmio que a Cidade de Deus ganhou. Então é bom estar devolvendo essa dignidade ao povo da Cidade de Deus. Cidade de Deus